Música Suspeito de matar uma criança de 8 anos em Unópolis, João Vitor Fonseca Cardin, 20 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira na região do bairro Paquetá, Zona Norte. Cerca de 8 homens encapuzados invadiram a casa onde ele estava escondido nas imediações da Vila Olímpica. Segundo a sogra, que é dona do imóvel, o grupo retirou João Vitor do local e o executou em via pública com cerca de 20 disparos. Na tarde de domingo, a Polícia Civil já havia divulgado imagens de câmeras de segurança que mostram o João Vitor no local onde ocorreu a morte da criança. No vídeo, é possível ver o suspeito sentado em um canteiro na avenida Dom Pedro II, no centro da cidade, tomando uma latinha de cerveja. Logo em seguida, ele desce a ladeira e vai até o bar. Não há imagens do momento dos disparos. Depois, aparecem pessoas correndo. João Vitor passa também fugindo, segurando uma arma na cintura. Desde então, ele passou a ser procurado pela polícia. De acordo com as investigações, depoimentos de testemunhas reforçaram a suspeita. Para a polícia, o acusado queria matar Iago França dos Anjos, 24 anos, a mando de traficantes, em face de dívida de droga. Iago foi baleado, mas sobreviveu. No entanto, um único disparo também acertou o sobrinho dele, Joelson França, que morreu no local. Possivelmente, segundo a polícia, os autores da morte de João Vitor podem ser membros de uma facção criminosa, ao qual o mesmo faria parte. Radar 64, no rastro da notícia.